Oi, sou a Laura. Aqui no canal Dicas do Léo, você vai aprender a controlar seu computador remotamente. É um passo a passo completo, seja através de um computador ou com o celular. Para aqueles que necessitam de um acesso remoto rápido, eficiente e confiável, o Ndesk é uma solução prática e completamente gratuita para uso pessoal. Acesso remoto a qualquer lugar, a qualquer momento com o Ndesk. Léo, agora é com você. Deixa comigo, Laura. Olá, pessoal. Então, aqui na tela do computador, eu preparei aqui uma máquina virtual. Essa máquina vai receber o acesso remoto através do Ndesk. E a máquina que vai acessar é uma máquina diferente, que é a máquina que eu estou utilizando aqui com o Windows 10 versão Pro. E essa máquina aqui, ela está com o Windows 7, o usuário está na Udicas do Léo. Então, vou minimizar aqui para você ver. Agora, nós precisamos baixar o programa. Eu vou deixar aqui o site, aí na tela já está aparecendo para você o link. Você vai acessar esse site para baixar o programa para poder iniciar o acesso remoto aí de um computador para outro. E nesse vídeo eu vou mostrar como você acessar através do Windows e através do celular também, com Android. O Ndesk tem uma versão para o Android, então nós podemos fazer acesso remoto com o celular também. Então, você vai acessar aqui o site, você vai baixar o Ndesk, clicando nesse botão aqui para descarregar. Clica em Download versão 6. Ele vai iniciar aqui o download da aplicação. Depois que ele fizer o download, você clica aqui no programa para poder iniciar o programa. Iniciou o programa, o Ndesk. Essa aqui é a interface dele, é uma interface bem simples. Você não precisa instalar nada no computador. A instalação é opcional. E nós precisamos do código aqui, que é o endereço da área de trabalho. Esse aqui é o endereço dessa máquina, onde está o Ndesk sendo executado. E agora na máquina virtual, nós precisamos do endereço dela para a gente permitir o acesso do Ndesk. Então aqui eu já fiz a instalação do Ndesk. Eu já descarreguei ele aqui na minha máquina virtual. E vou executar aqui para me pegar o endereço da área de trabalho. Então esse aqui é o endereço, você vai buscar o endereço aí e vai colar aqui no computador que vai fazer o acesso. Aqui em outra área de trabalho, você clica e você clica em Conectar. Aqui estabelecendo conexão, se a gente vier aqui, na máquina virtual chegou um pedido aqui, pedido de sessão recebido. E o usuário que está lá na máquina, onde vai receber o acesso, ele precisa aceitar ou rejeitar esse acesso, para permitir aí, tendo um controle e acompanhar o acesso que vai estar sendo feito nessa máquina. É possível também fazer um acesso sem supervisão, sem que alguém esteja ali supervisionando. Automaticamente os pedidos serão aceitos, caso você configure e queira deixar assim. Então vou aceitar aqui o acesso, veja que aqui atrás, olha só, ele já recebeu o acesso. Se eu minimizar aqui a máquina virtual, ou se eu abrir aqui, você vai ver que eu já estou tendo o controle dessa máquina. Então vou abrir aqui uma pasta para a gente navegar aqui. E aqui a gente começa a navegar e o acesso remoto já está feito. É bem simples, é bem prático, não tem nenhum tipo de dificuldade aqui. Basta você seguir esse passo a passo que você consegue fazer esse acesso remoto de forma bem tranquila. Vou fechar aqui a pasta. E aqui existem várias opções. Você pode iniciar uma transferência de arquivo, você pode iniciar um bate-papo ou algumas outras ações aqui. Aqui você faz atribuições de teclas. Aqui o tipo de visualização. Modo tela cheia, tamanho original, reduzido, personalizado. Aqui a qualidade da imagem, equilibrado, resposta rápida, fiel à original. Você seleciona aqui de acordo com as suas necessidades, certo? Aqui os tipos de permissões. Transmitir áudio, utilizar teclado e mouse, sincronizar de transferência. E várias outras opções. Aqui tem uma opção de quadro branco, essa opção é bem legal. Caso você queira escrever alguma coisa na tela, fazer algum desenho para o usuário que está lá do outro lado, na outra área de trabalho, para você poder comunicar com ele dessa forma. Vou colocar aqui uma seta para você ver. Seleciono a seta, seleciono a cor aqui. Clico na tela aqui e ele vai fazer esse desenho aqui, através desse quadro aqui. Para apagar, eu clico aqui em apagar ou apagar tudo. Se tiver vários desenhos, clico em apagar tudo, ele apagou lá. Aqui eu posso fechar. Aqui eu posso iniciar a gravação da sessão. Eu posso gravar o que está sendo feito aqui na tela, no momento. Então, são essas opções que você tem aqui. Se você quiser mais configurações, você vem aqui em configurações. Aí tem também catálogo de endereço, gravação de sessão, alterar chave de licença. Essa é uma versão gratuita que nós estamos usando. Mas se você quiser habilitar mais recursos, você vai aqui em alterar chave de licença e compra uma licença para você obter mais funcionalidades aqui dessa aplicação do N10. Eu vou aqui em configurações e aqui você vê as abas que tem aqui em configurações, que é segurança, privacidade, exibição, áudio. São vários tipos de configurações que você pode fazer aqui no seu N10. Então, aqui em segurança, você tem aqui um acesso interativo que permite sempre pedido de conexão ou apenas permitir quando a janela N10 está visível. Então, isso aqui é opcional, tá? Aqui o acesso durante a ausência, permitir acesso sem monitoramento. Se você clicar aqui, você cria uma senha e o usuário com o número lá do catálogo, né? Da área de trabalho. Mas essa senha que ele criar aqui, ele vai poder acessar sem supervisão de qualquer pessoa lá na máquina onde vai receber o acesso remoto, certo? Tem vários tipos de configurações aqui que podem ser feitas. Basta você vir aqui, analisar cada um desses itens aqui. Se você quiser mudar o nome do usuário de conta, a imagem do usuário, você define aqui da forma que você achar mais pertinente aí para as suas necessidades. Vou fechar aqui as procurações. Agora nós vamos fazer o acesso através do celular. Então, vem comigo. Agora, para fazer o acesso remoto através do celular, você precisa primeiramente instalar o app N10 que é no seu telefone. Baixa ele aí na Play Store. O app é o N10 comando remoto de PC. Depois de instalado, você vai clicar em abrir. E essa aqui é a interface inicial do N10 no seu telefone, tá? Onde tem o seu endereço. E também o campo abaixo para você colocar o endereço remoto, que é o endereço no qual nós vamos fazer um acesso remoto aqui para iniciar uma sessão. Então, esse endereço eu vou buscar aqui no meu computador. Eu preciso estar com o N10 aqui, uma nova sessão aqui iniciada. Aqui para eu poder pegar o endereço do N10 nesse computador. E o endereço é esse aqui. Agora, eu vou digitar um endereço aqui no celular, um endereço remoto. Depois que eu digitei o endereço, eu vou clicar aqui nessa seta aí no celular para iniciar a conexão. Agora, chegou o pedido, né? Aqui onde eu posso aceitar ou rejeitar essa sessão. E aqui está falando no celular, estabelecer conexão. Aguarde até que a outra parte aceite sua conexão. Então, eu tenho que vir aqui no computador e aceitar essa conexão. E dar permissão para poder fazer o acesso. Eu vou clicar aqui e aí você já pode ver que a sessão foi iniciada. E aqui no celular eu já consigo controlar remotamente o computador. Aqui de forma bem simples, bem prática. Agora, para finalizar a sessão, eu vou clicar aqui nesse iconezinho aqui no celular. E vai abrir esse menu de opções. Então, eu desço aqui com o botão no X e finalizo a sessão remota aí desse acesso remoto. Então, você aprendeu a fazer a conexão remota e o controle remoto através do Ndesk, utilizando o celular e também o acesso remoto, utilizando um computador para controlar um outro computador, uma outra área de trabalho. Agora você já sabe como fazer acesso remoto com Ndesk. Tudo de forma simples e gratuita. Portanto, se este vídeo ajudou você, fique à vontade para conhecer outros conteúdos aqui do canal, onde você descobrirá dicas e truques para Android e Windows. Peço que compartilhe este vídeo e deixe seu like. Comente o que achou desta dica de hoje, que o Léo vai responder todos os comentários. Se inscreva para receber em primeira mão, todas as atualizações do canal Dicas do Léo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!